Eu vou comprar pra mim online um tênis do momento Só queria ter o poder de controlar o tempo Pra poder ficar bem lento quando eu tô com você Meu boot novo chamando calcinhas para descer E se tu fosse um Pokémon eu nem bobeava Eu jogo logo a Master Ball que se não se escapa Na cozinha eu jogo leite do jeito que pede Seu cheirinho é muito bom, hoje eu te como a sete Seu rostinho parecido com Android 18 Sempre depois que nóis topa eu me sinto morto De cabelo colorido e tattoos na pele No Instagram eu dou direct depois que segue Muito rosto, tá meu drink, eu tomo uva, fanta Eu apoio a queimada de um tipo de planta Essa mina é muito zicotário, não merece Ela sempre combinando com o que tem na pele Eu amo, 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 eu O que é isso?